Acordar todos os dias, ver que você está rodeado de uma floresta bonita, você tem o ar para respirar, que você tem o canto dos pássaros. Eu vejo que é uma troca de conhecimento mesmo. O povo que mora aqui tem um conhecimento local que isso nunca vai ser tirado. E as pessoas que vêm para cá, para a Amazônia, acabam indo daqui com uma visão diferente. É como se eu estivesse vivendo literalmente num paraíso. Amazônia